Agora no programa OAB no ar, o momento da comissão. Eu vou conversar agora com o doutor Marcel Borges Ramos, que está à frente da Comissão dos Direitos do Trabalho. Ele vai explicar como que está sendo o papel de volta, o papel gradativo, de volta às audiências, enfim, esse panorama todo. Marcel, sempre bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, doutor Sérgio. E a comissão está se reunindo aí uma vez por mês. Debatemos as dificuldades da classe, as dificuldades nessa época da pandemia, que os advogados estão se virando, o fórum trabalhista ainda fechado. Mas os processos estão andando. A grande dificuldade que eu vejo nessa época está sendo por conta das audiências presenciais. As audiências presenciais ainda não estão acontecendo. E tem algumas testemunhas que ainda têm dificuldade de se entrosar com a tecnologia. Sim, imagino que a gente acompanha, né? A gente acompanha hoje tudo por vídeo, inclusive algumas audiências e tudo mais. Essa interação ainda entre tecnologia, parte, advogada, ainda é um sistema que está engatinhando. Mas em razão da urgência da pandemia, os advogados tiveram que se adaptar rápido, né? Sim. Te confesso que no começo nós encontramos uma certa resistência, né? Mas as audiências por videoconferência estão sendo realizadas. Os advogados não precisam sair dos seus escritórios para ir no fórum, né? Aquele tempo que gasta com transporte, com aquele tempo que você fica parado no fórum. Então, isso daí, as audiências por videoconferência vieram para ajudar. Mas, como eu falei, ainda tem aquela dificuldade de algumas testemunhas, principalmente na Justiça do Trabalho, que você, a maioria das partes e das testemunhas são pessoas simples, na maioria das vezes. Então, a grande dificuldade é essa, em relação às testemunhas que não têm ainda um aparelho bom ou um computador, né? Que muitas vezes as testemunhas trabalham, muitas vezes, em restaurantes, em obras e, às vezes, não têm condição financeira de ter um aparelho com... Perfeito. Essa questão da tecnologia, realmente, se o Brasil quer se estabelecer também e ir utilizando essa tecnologia, ele tem que realmente melhorar. Mas, em termos da... Não é uma justiça que eu atuei, mas o seu trabalho ainda tem uma peculiaridade que fazem falta a presença de todas as partes, né? Sim, exatamente. Eu vejo que a presença do juiz ainda é importante. Na hora de pescar um depoimento, que você vê que é um depoimento... Você vê que a testemunha não está falando a verdade. A parte presencial ali ainda é muito importante. Por isso que eu não descarto as audiências presenciais para determinados casos, né? Eu acredito que as audiências iniciais e as de conciliação, eu acredito que devam continuar sendo por videoconferência. Isso traduz para o futuro? Nós estamos aqui em setembro de 2020. Acredito que daqui a um ano, como nós estivéssemos falando, essa questão da pandemia possa estar resolvida. Mas, para o futuro da advocacia trabalhista, a celeridade, otimizar tempo com essas audiências de vídeo, principalmente conciliação, eu acho que pode ser uma saída importante para o juízo, né? Eu acredito que devam continuar essas audiências, principalmente as iniciais, as de conciliação e os julgamentos no tribunal. Só de você não precisar sair aqui da Baixada para ir para São Paulo, para fazer sustentação oral, hoje você pode fazer a sustentação oral do teu escritório. Eu acho que deva continuar e eu, particularmente, estou gostando muito da otimização desse tempo. Só para a gente concluir, com relação ao futuro da própria advocacia trabalhista, com o fenômeno da tecnologia que já vinha antes da pandemia crescente e a pandemia que compeliu a todos a terem que utilizar a tecnologia e mudou a relação de comércio, de emprego e tudo mais. Qual é o futuro que você imagina, a comissão também, você falando em nome da comissão, futuro para a advocacia trabalhista nos próximos três, quatro anos, após a pandemia e junto com a tecnologia também avançando? Eu acredito que vai aumentar o número de processos trabalhistas pós-pandemia. Por quê? Muitas empresas, como todos nós estamos vendo, a economia balançou, muitas empresas fecharam, muitos funcionários foram dispensados sem receber verbas recisórias, os empresários não têm como pagar e também por conta da medida provisória do governo federal que deu o auxílio para os funcionários, depois do auxílio tem a estabilidade. E o que a gente está vendo no dia a dia, muitos funcionários estão sendo dispensados na estabilidade, entendeu? Então vai gerar com isso um aumento da demanda trabalhista. Bom, eu conversei aqui com o Marcel, o doutor Marcel, que está à frente da comissão de direito do trabalho, a comissão era importantíssima, que agora vai demandar ainda mais atuação dos advogados por justamente o que ele acabou de colocar, essa salada de fruta que se tornou no meio da pandemia, que se formou, com relação a contratações, as dispensas e tudo mais. E eu acho que tem que ser aqui ressaltado o trabalho importante que a comissão vem fazendo e que você, o advogado que está aqui, procure a comissão ou um telespectador que tiver um problema, nunca deixe de procurar a OAB, que ela vai sempre auxiliar. E eu quero agradecer ao Marcel pela outra... falaremos de novo porque tem muita coisa para ter falado. Com certeza. Agradeço o convite e permaneço à disposição. A comissão de direito do trabalho também está à disposição, dos colegas que queiram participar. E agradeço mais uma vez o convite. Doutor Sérgio.